Eu sou uma pessoa que olho pouco para trás, não quer dizer que eu não tenha saudades, mas eu tenho uma saudade que considero lavada, não tenho a saudade de chorar e de ficar num banho, ah, que triste que eu estou e que desgraça, não, as minhas rugas todas são realmente as gargalhadas que eu dei e continuo a dar, mas as muitas lágrimas que eu chorei. Para tu veras que não estou farta de sofrer o teu rancor. Eu era muito, às vezes ainda sou, era muito agressiva a cantar, eu tinha muito pouco respeito pelas pessoas, eu levei anos para ter respeito pelas pessoas, porque me tinham feito muito mal e eu achava que me amarecia, mas já perdoei, mas não esqueci. Há dias que eu tenho 100 anos, depois, aí a partir das 7 da tarde, eu tenho 55, depois, às 3 da manhã, sou capaz mesmo de ter 30, depois, quando chego a casa, fico muito cansada e percebo que, afinal, não tenho os 30 nem os 55, tenho o que tenho. Eu acho que a esperança é uma coisa que eu não tenho perdido ao longo destes anos todos. Ninguém sabe o que é a escolha certa. Cada pessoa é uma cor, cada pessoa é uma alma, cada pessoa é um caminho, cada pessoa é um mundo. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL